As duas marcas Atenção as equipes Resolvimento, Merlin e Júlia Reveneceram a pregação Vamos, Lula Vamos, Lula Atenção as equipes A Colégio dos Resumitantes A O projeto social A Reveneceram a pregação As equipes Resolvimento, Merlin e Júlia 150, Místo, Júlia e Júlia Fabrício, Começando a pregação A defesa do projeto O projeto social A Parece a pregação Equipe de realizamento A Cátima A Do leito dos jesuítas A E projeto social A Oi E ação 4 por 50, Místo, Júlia e Júlia Em terceiro lugar A equipe Cátima A Oi Em terceiro lugar A equipe Cátima A E a campeã da pregação A equipe do projeto social A E a campeã da pregação Em Obrigado.